Este é o último programa da série que teve duração de dois meses no ar. Então, para finalizar, confira a entrevista que eu fiz com o Temisto Clispinho, diretor de Rotary International. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o trabalho que vocês desenvolveram durante essas oito semanas, mas especialmente agradecer ao público, àqueles que nos deram a satisfação de assistir, de acompanhar o que o Rotary faz no nosso Brasil. Eu acredito que foi uma iniciativa muito exitosa. Conseguimos chegar aonde nós queríamos. Nós queríamos chegar às comunidades, chegar próximo às pessoas que precisam da assistência do Rotary. E eu reitero aquele meu primeiro convite e apelo. Que não deixem de procurar um Rotary Clube. Procurem na sua cidade, na sua cidade próxima, procurem um Rotariano, porque nós estamos prontos e preparados para servir. Há projetos para que essa programação tenha continuidade aqui na Rede Vida ou em outra emissora? Nós temos ideia. Eu estou viajando para uma reunião, levando uma cópia de todo esse trabalho para mostrar para o mundo. O exemplo que nós fizemos. Eu acredito que com isso, porque este foi um projeto piloto. Nunca se fez no Brasil um projeto deste. E no mundo, pouquíssimas são as iniciativas, porque essa iniciativa partiu do capilar. Partiu do clube para a comunidade, para a televisão. Não do central do Rotary, da instituição Rotary, para a comunidade. Então, nós estamos fazendo um trabalho contrário. Quer dizer, nós estamos vendo o que acontece e mostrando. Com isso, nós acreditamos que vamos obter um apoio necessário. Não só da administração maior do Rotary, mas também, neste nosso projeto, nós incluímos apenas poucos estados. Nós incluímos uma meia dúzia de estados do Brasil. Mas eu posso afirmar que em todos os estados brasileiros, por isso eu convido, procurem o Rotary, porque tem projeto, tem trabalho que pode ser aplicado para todos. A ideia é que estes projetos sejam o início de um grande trabalho de conscientização das comunidades para o que o Rotary pode fazer. Eu entendo que estes projetos já têm uma definição. Foram mostrados projetos de êxito que já vêm produzindo efeitos. Mas o que nós queremos é que, a partir de agora, surjam novas iniciativas, novos projetos, porque o que nós mostramos é a realidade. O Rotary pode ajudar. O Rotary tem condições de ajudar. O Rotary tem meios de ajudar.